Aqui está no modo fraco Strobo Modo SOS em código Morse Modo forte E o médio Fraco novamente Aqui está no modo forte Só para o pessoal verificar A potência da lanterna Cerca de 100 metros, 150 metros de distância Com luzes 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 É bastante forte, ela. Deixa eu ver se dá pra filmar o modelo. Ultra Fire, 501B. É isso, então.